Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma caixinha que chegou para mim, gente, foi até meio engraçado, eu peguei ele assim, ó, oxi, mas eu não comprei nem um colchão em trave do Carrefour, que caixa será que é essa? Gente, quer saber o que tem aqui? Se inscreve no canal, inscreve no super like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, essa caixinha aqui então, peguei ó, gente, já abri já porque sinceramente eu não, eu não comprei nenhum colchão. Daí eu peguei a B, sim, daí que eu fui ver o que tem dentro, né? Ó, cheinho de perfumes aqui e ela veio lá do Sidomar. Então, gente, eu vou mostrar as raridades que tem aqui, lógico, o Sidomar vem de muitas raridades, se você ainda não conhece o Tchau aqui no box de informação, o contato dele, tá, gente? O WhatsApp dele, chegou mais raridades para eles, vou tentar deixar a lista aqui, mas é, manda o WhatsApp lá para ele e pergunte o que ele tem, certo? E depois eu faço um vídeo falando de todos todos que ele tem, então, do estoque que ele tem, porque chegou muitas novidades para ele, então corre lá para falar com ele. Ó, gente, o primeiro, deixa eu abrir aqui, ó, gente, o primeiro, águas de Natura São Paulo Fashion Week, isso aqui é paixão. Ó, a garrafinha. Gente, se vocês quiserem ver a minha coleção de águas da Natura, eu tenho muitas águas aqui. Nossa, gente, que gostoso, não conhecia isso aqui. Daí eu faço um vídeo só das águas, então, porque vai dar um vídeo até longo demais, né? Nossa, gente, que delícia essa água, né? Gostei. Quem conheceu aí, ó, quando saiu, deixa aí nos comentários, ó. Segundo, gente, São Paulo Fashion Week, arte, então, gente, ó, segundo aqui, gente, essa primeira aqui não é bobinha, não, fez me lembrar aqui do Inascensis, pra vocês terem ideia, ó, muito boa. Ó, a segunda é marrom daí, marronzinho mais escuro, né? A primeira já é marrom. Gostosa também, mas aquela primeira é mais doce. Quem conhece, deixa aí nos comentários, gente. E falando do Inascensis que eu acabei de falar, está na promoção, está hoje, o último dia da promoção dele, pra sair aquele preço maravilhoso dele lá, então, ó, entra aí no box de informação, tem o link do meu espaço e tal, aproveite, vai direto lá, compra o seu Inascensis, com o cuponzinho, mais 20, que é o último dia hoje, certo? Segundo, então. Gente, o terceiro é o Mornoir, tá? Eu não vou abrir ele, porque ele não é meu, eu já tenho o meu na minha coleção, esse aqui foi uma amigaça minha que comprou, então, aproveitou o frete, certo? Mornoir, terceiro, então. Se eu não me engano, ele tem pra vender lá, tá, gente? Então, corre lá e fala com ele. Quarto. Gente, quarto. Ex-Maracujá roxo. Vejo muitas pessoas pedindo esse aqui, vamos ver como que é. Nossa, gente, tem nada, mas nada a ver com o Maracujá de hoje em dia. Esse aqui, não sei, mas tá me lembrando alguma coisa, tipo, como se tivesse uva junto. É diferente. Nunca iria imaginar que esse aqui teria esse cheiro, porque, pra mim, não cheira Maracujá. Pelo menos não tem nada a ver com o Maracujá, ou com o Maracujá que a gente já conhece aí. Então, ex-Maracujá roxo é o quarto aqui. Quinto, gente. Gente, curioso, né, esse aqui. Vamos ver? Esse aqui é uma raridade do Boticário, né? Árbio Mistério. Gente, tô pegando cada raridade do Boticário que eu estou, assim, boca aberta, porque, sinceramente, nem sabia que existiam esses perfumes. Olha, gente, vem uma mostrinha do Narciso Rodrigues for here. Olha a embalagem. Boticário cagando, como sempre. Eu acho a embalagem do árbol hoje em dia bonita. Sim, é bonita, mas olha isso daqui. Sinceramente, é mais bonita pra mim. Lindo. Esse mistério aqui, gente, não sei se é feminino. Parece que é feminino, né? De jeito que eu gosto. Tem bem alcoólico, mas dá pra ver que é verde, gente. E esse aqui tem um toquinho meio que vintage, parece. Mas floral verde herbal. Nossa. De jeito que eu gosto. Tipo daquela vibe do Musk e Tomás. Ah, esses antigão aí, makerbal da Natura, da Boticário mesmo. Então, ó. Arbo Mistério. Olha, gente, o último. Quem será que tá aqui? Gente, o último. Que lindo. Tamo aí. Mire de Blanc. Gente, agora só falta o Celebrlari pra mim. Gente, eu tenho um frasco desse aqui que tá com um dedinho que a Carla mandou. A Carla Patricio Perfumes me mandou. Pra mim conhecer. Eu adorei a fragrância dele, mas agora vem esse inteirinho pra mim. Olha, tá cheinho, cheinho. Lindo, maravilhoso. Que fragrância gostosa. Gente, pra mim essa fragrância lembra... Ela tem um adoscadinho e tudo, mas ela lembra como se tivesse alguma coisa de espumante, champanhe junto nela, sabe? Lembra festas, final de ano. É delicioso. E ela tem um adoscadinho que faz me lembrar um pouco o que a Tuma fala que é o Cold Gear, né? Aquele fundinho do surreal Utopia, do Florata Red, tá? Não é nada a ver, aparecendo com essa fragrância, mas o adoscadinho é tipo daquela vibe. Mas ela parece que tem alguma coisa alcoólica nela. Lembra espumante ou champanhe, alguma coisa assim. Que é deliciosa. Essa fragrância que eu gosto muito. Olha o frasco. Certo, gente? Deixa nos comentários que vocês acharam. Essas novas lindas e maravilhosas na coleção. E, gente, caso você queira alguma coisa, conversa lá com o Sidomar, que ele tá cheio de raridades novas lá. Certo? Então, pra vocês já saberem o que ele tem, o que ele não tem, eu vou fazer um vídeo novo só pra isso, certo? Mas corre lá, fale com ele e veja as raridades que ele tem. E, sinceramente, pode comprar sem medo, porque o Sidomar é muito gente boa. Senão, gente, eu não estaria com essas raridades aqui na mão. Pode comprar sem medo. Deixa nos comentários que a gente já conhece o Sidomar. Deixa o like aqui no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no box de informação. É Silcio Santos, é de live oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.